Música Vamos lá, a hora que você quiser estamos ao vivo aqui pelo Jornal da TV SB Notícias. Sejam todos bem-vindos, hoje é sexta-feira minha gente. Sexta-feira dia 26 de julho de 2019. Sexta-feira não é fácil, né produção? Sexta-feira é o dia que a canseira bate. Olha aí minha gente, olha aí a partir de agora então eu, Nilson Araújo, trazendo as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Olha aí, hoje você vai participar pelo nosso WhatsApp que a gente já coloca na tela, é o 997-824426, tá certo? Manda aí fotos, imagens do seu bairro, da situação aí da sua rua, para você interagir aqui junto conosco. Se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique aí no gostei e também ative o sininho para que a gente possa estar sempre avisando você dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. Ok, vamos lá. Olha, um vendedor de 18 anos, veja o que aconteceu aqui em Santa Bárbara do Oeste. Um vendedor de 18 anos, um rapaz, foi atingido acidentalmente no queixo por uma bala, é, por um revólver, por um disparo de arma de fogo. Foi na madrugada de ontem, quando ele conversava com o guarda civil municipal. O acidente ocorreu por volta das duas horas da madrugada, na rua São Marcos, na Vila da Inês. Olha, de acordo com o boletim de ocorrência, as armas, uma pistola calibre 380 disparou, né, quando o guarda municipal mostrava a arma ao colega. O hospital Santa Bárbara, em nota, disse que o paciente ainda se encontra numa sala de cirurgia, né, de emergência, com auxílio de aparelhos. Que coisa, hein, gente? Como é que pode, né? Você tá duas horas da madrugada, né, o guarda municipal tá lá, mostra, tira a arma, mostra pro cidadão e acidentalmente isso acontece. Esse rapaz, ele poderia ter morrido, viu? Poderia ter, né, poderia ter acontecido algo pior ainda pra esse rapaz. Por sorte, ele tá se recuperando e a gente tá torcendo aqui por ele. É cada uma que a gente ouve, né, cada uma que a gente tem que noticiar aqui, não? É brincadeira, hein? É? Tá de brincadeira. Olha aí, pessoal, quero mandar aqui um abraço pra pessoal que nos acompanha também aqui na nossa live, né, a live aqui do portal SB Notícias. Obrigado pelo carinho. Olha aí, morreu na madrugada de ontem, em Itajaí, o padre Tobias Negri. Ele integrou o clero da Diocese de Piracicaba e foi paroco na paróquia Bom Jesus, aqui em Santa Bárbara do Oeste, no Jardim Paulista. E também na paróquia Sagrado Coração de Jesus de Saltinho. Nos últimos anos, ele atuava na Capela Sagrada Família, pertencente à Igreja da Perfeita Obediência de Deus, em Balneário Camboriú. Tá aí, né, o padre Tobias, os nossos sentimentos aí aos fiéis, aos seus familiares. Fica aqui, né, os nossos sentimentos de toda a equipe da Rádio Brasil e do portal SB Notícias. O homem foi preso no final da tarde de ontem por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e uso de dinheiro falso no Parque Dom Pedro II, região da Praia Azul, em Americana. Após denúncia, a equipe da polícia militar interceptou um carro modelo Fox. O motorista foi abordado e na residência deste indivíduo, do motorista, foram encontrados drogas, maconha, uma balança, uma réplica de arma, uma espingarda calibre 38, munições 3 mil reais, 7 celulares, 1 mil, 290 reais em cédulas falsas. E outros objetos. O homem foi encaminhado para a central de polícia judiciária de Americana e autuado em flagrante. Olha aí, ó. Então, trabalho feito aí pela polícia militar lá de Americana, na Praia Azul, este cidadão, esse homem detido. E um veículo foi localizado aqui em Santa Bárbara do Oeste, a guarda civil foi que localizou na noite de ontem. Veja aí, é um carro roubado, foi encontrado num canavial próximo à usina Silo, aqui em Santa Bárbara. O veículo modelo Gol estava parcialmente desmontado e havia sido roubado no último dia 17 de julho. Nenhum suspeito foi preso, nenhum suspeito foi encontrado, detido. A região ali da usina Silo é uma região de desmanche, né? Naquele canavial que tem lá, né? Nos carregados, no meio dos matos. O que tem de mata lá é brincadeira. E o que tem de carros que são desmontados, são furtados, roubados, levados pra lá, não é a primeira notícia que a gente dá e não vai ser nem a última, viu? Então, a guarda, a polícia tem que estar lá em cima, desses locais aí de desmanche aqui em Santa Bárbara do Oeste. Essa situação, essa, ó, eu quero chamar você, a sua atenção. Essa situação, eu posso dizer que o indivíduo aí, ele nasceu de novo. Veja só o que aconteceu nesta semana, foi na rodovia Santos Dumont, né? Rodovia Santos Dumont em Campinas. Campinas, que situação, manobra... Ah, e quase que esse rapaz aqui, ele se deu mal, viu? Diversão que quase termina em tragédia. Põe um vídeo pra gente, ó. Veja só o que aconteceu aqui. Motocicleta. Dá pra subir o áudio? Suba o áudio. Nossa, mano! Nossa! Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Uma roda racial. Enfilando. Olha lá, olha lá. Veículo deu no meio. Olha lá, mano! Volta pra mim. A moto já era. O rapaz, ele ressuscitou. Né? Não aconteceu nada, apenas pequenos ferimentos. Mas irresponsabilidade também desses motociclistas aí que acabam se arriscando nas rodovias. E imagina só, né? O cara tava lá com a sua moto, fazendo manobras arriscadas. Veio o carro e no meio, pá! Né? Detonou a moto. E olha, ele também, esse rapaz aí, ele tava arriscando a vida dele e a vida de terceiros também, né? De quem passava pela rodovia. Imagina só se o motorista desse, foi um Honda Civic, né? Imagina só se esse motorista tivesse perdido o controle e capotado. Seria mais uma vítima. Põe aí, olha lá, a irresponsabilidade. Três, três. Esse aí empinando, aí o outro filmando. Calabou no meio. Esse foi o vídeo da semana aqui. Não façam isso em casa, não façam isso nas rodovias, viu? Tem um pessoal aí que tá aí mandando alô. Deixa eu ver aqui, ó, pra gente fechar o nosso jornal de hoje aqui no final. É, daqui a... Ó, opa, o Vlademilson Correia Leite. Bom dia, Nilson Araújo! Quem que é isso aqui, o Jaca Leão? Melo, quem que é isso aqui, produção? O Jaca Leão. A Cidinha. A Roseli. Eu sei que o motoqueiro não está certo, mas será que o rapaz do carro não viu a moto? É, aí eu não tenho como perguntar pra ele, né, Roseli? É, uma que o motociclista aí não deveria nem ter feito isso na pista, né? O Jornal da TV SB Notícias vai ficando por aqui pra você uma ótima sexta-feira e até segunda-feira. Segunda nós estaremos de volta aqui, mais uma edição pra apresentar pra você. Tchau, pessoal, bom fim de semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri